Olá Leão, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Leão. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas, portanto meus amores, pegue somente o que for para você e o que não for, por favor, solte. Ok? Lembrando que as leituras referentes ao mês de novembro já estão aqui no canal, vou deixar o card dela aqui em cima para vocês, certo? Vamos que vamos, vou começar com o Hideaway, no final da leitura eu vou tirar umas mensagens específicas com o oráculo Travelers, que é os viajantes. Eu gosto sempre de mostrar este aqui, ok? No final da leitura. Então, fique até o final para ver o que o oráculo tem para vocês. Certo, meus amores? Dito isso, boa sorte, uma excelente leitura, um excelente mês de novembro. Vamos que vamos, né? Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver quais são as energias, ou se é uma leitura intuitiva, pode ser uma situação que já aconteceu, como uma situação que ainda vai acontecer na tua vida. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais as energias disponíveis? Uma carta, por favor, Tarô. Eu vou aceitar que virou. Energia de conflitos. Cinco de paus, mas vamos entender melhor, né? Mas aqui significa também, ô Leão, você indo à luta, indo em busca, competindo, energia de competição. Isso pode ser bastante positivo, dependendo das outras cartas. Muito obrigada. Ó, dois copas. Contratos, afirmações, compromisso. Uma energia de união. Tem gente aí que pode estar disputando o amorzinho, hein? Será? Sei. Rei de ouros. Energia de touro, virgem, capricórnio. Aqui nós temos uma energia de dedicação. E sabe o que eu sinto? Mesmo que alguém esteja disputando o amor de alguém, ou mesmo pode ser uma vaga de trabalho, Eu vejo vocês bastante confiantes, principalmente pacientes, tendo discernimento nas palavras, mesmo que tenha essa energia de competição, tá? Você está bem protegido com essa energia do elemento terra, que é o quê? É tudo que é sólido, que é aterrado, pés no chão, independente de qual for. Se for uma situação de trabalho, uma conquista amorosa, vocês estão bastante pacientes. E confiantes também, tá? O que mais, Leão? Muito obrigado. Carta da paciência, tá aqui. Quatro de espadas, é o descanso do guerreiro. Vocês estão avaliando. Muitos aqui avaliando até se vale a pena entrar nessa disputa ou não, tá? Que, de repente, esse dois de copas aqui não vale tanto a pena assim. Por quê? Porque pode ter coisas melhores vindo lá na frente. Vocês já sabem, né? O que mais para Leão? Mais uma carta, por favor, Tarô. Signo de Leão. Sol, o ascendente vindo de Júpiter. Muito obrigado. Aí, a carta da Vitória. Seis de Paulo, reconhecimento. Eu sinto que vocês vão vencer essa disputa, tá? Estão aqui bastante acionados. Seja o que for, vocês vão vencer. Vai ter Vitória, reconhecimento. O que mais para o signo de Leão? Mais uma carta, por favor, Tarô. Virou duas cartas na mão e eu vou aceitar Cavaleiro de Pausa, Entusiasmo, Novo Começo, Planejamento. Saindo da caverna, se abrindo para novas oportunidades. Carta da Viagem. Uma carta também que me remete à estratégia, ok? Independente, a Vitória está vindo na sua direção. Para quem está disputando uma vaga de trabalho, essa vaga é sua. Pode ser algo que envolve algum tipo de deslocamento, viagens para alguns, ok? Esse contrato aqui, que vem na tua direção. Não sinto assim, como eu falei no início da leitura, não sinto agora que seja algo relacionado a romance especificamente, tá? Por causa do Rei de Ouros. O Ouros é uma energia de prosperidade, de trabalho, de conquistas. Que é de vocês, sendo oferecida essa taça aqui, essa oferta. Por isso que vocês estão tranquilos. Eu sinto vocês nessa disputa com a energia da temperança. Paciência, discernimento, uma energia de cura. E vocês, bastante confiantes que o que é de vocês vai chegar de qualquer forma. Independente dessas disputas. Porque pode envolver outras pessoas também disputando. Esse contrato, que é o 2 de copas. Energia de Sagitário. Aqui dá o número 5, na soma, que é o hierofante. Outra carta que fala de contratos. Afirmações. O que mais para o signo de leão? Muito obrigado. Rei de copas. Algo que vai trazer satisfação emocional. Vai tirar vocês daquela energia. Do 4 de copas. A copa está sendo oferecida. E você está, de repente, olhando para as situações, coisas e pessoas do passado. Então, é bom vocês se curarem dessa energia. De repente, está trazendo algum tipo de estagnação. Justiça. Energia de Libra. Justiça sendo feita no teu caminho. Trazendo esse contrato. Essa abertura. Essa união. Algo justo, que é para você. Quem está sozinho, pode encontrar um parceiro romântico. Que vai curar o coração de vocês. Balete de Ouros. E é uma oportunidade. Tá? É um presente. Pode demorar um pouquinho. Mas vai chegar. Ok? O que mais? Signo de leão. Sol, o ascendente, Vênus e Júpiter. Mais uma carta. Mais uma. Por favor, tarô. Signo de leão. Sol, o ascendente, Vênus e Júpiter. A oportunidade está nas suas mãos, leão. Está aqui. Tá? Por isso, essa energia de tranquilidade, descanso do guerreiro. Independente se tiver concorrência, o ouro é teu. Ok? O ouro é teu e ninguém vai te tirar isso. Ninguém. Tá? Grave bem essas palavras. Teu presente está aqui. Vou tirar mais uma. Depois eu vou ver com os viajantes. Mais uma. Trabalho, dedicação. Vejo vocês bastante empenhados, entusiasmados. Pode ser um projeto em particular. O oito de ouros, ele fala muito de um trabalho manual, de uma dedicação e um esforço pessoal sendo colocado à prova, tá? Pode representar uma prova que vocês estejam fazendo. Ou que vocês estejam se preparando para realizar. Que vai ter êxito, que vai te levar ao nove de ouros. A carta da independência, da autoestima. E o Papa, eu tinha falado dele, é a energia do hierofante. Trazendo parcerias. Uma carta também bastante espiritual. Que ela fala de compromissos assumidos. Tá? Fechando a leitura de vocês. Dez de paus. Aqui acabou a guerra, acabou as disputas. E as competições. Como eu havia dito. O ouro é teu e ninguém tira. Ok, Leão? Vamos ver uma mensagem com os viajantes, os oráculos dos viajantes. Para o signo de Leão. Só o ascendente Lênis e Júpiter. Nem sempre as mensagens dos oráculos batem com a leitura da mesa. Ok, pessoal? Então, sim, pode ser mensagens particulares e paralelas para quem precisa ouvir. Ok? Signo de Leão. O que tenho para Leão? Só o ascendente Lênis e Júpiter. Uma carta, por favor. Signo de Leão. O que os nossos viajantes têm para o signo de Leão? Algo que eles precisam saber, precisam intuir, precisam entender. Uma mensagem, por favor. Uau! Olha, duas cartas saíram para vocês de caminho e abundância infinita. Como eu falei, o ouro é teu, Leão. O ouro é teu. Está aqui. É uma carta de triunfo. Portões do triunfo. O sucesso se expande na tua vida. Olha que linda. Vocês. É muita energia do dois de paus. Vocês, literalmente, saindo da caverna. Indo em busca do teu ouro. Como eu disse, o ouro é teu. Está aqui. Uma mudança infinita. Se abra para a prosperidade. Está aqui. A mudança infinita na tua vida. Olha que linda. Colaboração. Muita dedicação. A mudança está derramando em sua vida. Aceite e receba. Tudo de bom na tua vida. Está aqui. Uma carta de triunfo. Como eu disse no início da leitura. Essa concorrência aqui no início. Seria eu tirar de letra. Porque a vitória é tua. E o ouro é teu também. Ok, Leão? Então, é isso, meus amores. Que eu tenho para vocês. Aproveite. Tem muita coisa boa vindo na tua direção. Fique calmo. E é isso. Até semana que vem. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.